A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite de sábado, mais de 500 pessoas participaram da 14ª festa em homenagem à Mãe Oxum, no Santuário da PINVEST. O evento, organizado pela Associação dos Amigos da Festa da Oxum, teve a participação de oito casas de religião de Tapes e três de Porto Alegre. Os participantes do evento puderam aproveitar para saborear canjica, bolo, quindim, cocada, frutas e refrigerantes. Os organizadores do evento ficaram felizes com a participação da comunidade tapense, que prestigiou o evento. O evento, no próximo ano, deve ser realizado no dia 10 de dezembro, sábado, e promete ser ainda melhor.